Fala aí galera, aqui quem falou foi de trazendo pra vocês mais um vídeo da Rain World. Pessoal, estamos passando a noite aqui de boas, né, quando começou a futucar aqui. Então, quando você cava, tem uma chance de spawnar insetos e, bom, spawnou insetos. Então, vamos só acabar com eles aqui rapidão. Não é uma invasão grande, normalmente uma invasão bem menor do que as normais, certo, que aparece. Não aparece com meia nem nada, só sai literalmente do buraco ali. É normal, pode acontecer de vez em quando, quando você está escavando o subsolo e tal, mas é normal. Vamos lá então, deixa todo mundo aí em paz. E é o seguinte pessoal, vamos ver se tem alguma aranha aqui inteira. Tem uma aqui ó, da hora, tem outra então da hora também. Nossa, tem três aranhas da hora aqui inteirinhas, que dá pra, acho que a gente, né, fazer alguma coisa aqui com elas. Quatro, cinco aranhas? Ô rapaz, peraí rapaz. Eu acho que dá pra fazer alguma coisa com isso aqui ó, essas aqui eu não ligo. Essas aqui também eu não ligo. Cadáver de Mega Scarabella? Tá, deixa. É, já morreu direto nas Mega Scarabella. Tá, vamos tentar salvar as aranhas aí. Salve as aranhas, novo slogan aí pra nós. Onde que eu posso colocar elas que seja relativamente seguro? Tudo aqui é a prova de fogo, eu acho. Dá até pra fazer uma chenariguinha ali. Tá, vamos fazer o seguinte pessoal. Vamos fazer uma, vamos tentar fumaçar ali, vamos ver se vai dar certo. Fiz mobílias. Ó mais fácil. Animal. E a gente coloca então aqui para animais ligeiramente violentos, né, como aranhas. Isso aqui vai ser assim então, beleza? Se puder então a gente vai já trazer aí, vamos lá então, Martins. Vamos dar uma curada nesse bicho. O que eu acho a você aqui? Tá, cura aí uma. Trata a Mega Aranha. Russo, eu tô ligado que você também manja dos Paranauê, então trata a outra aqui. Quem mais manjar os dos Paranauê? Bom, tem os mendigos também, né? Às vezes eles manjam os Paranauê o suficiente para salvar as aranhas. Então, medicina. Então, Martins, baleia, cosmini, N.E. Bom, cosmini, vai. Quem que é cosmini? Não sei quem é cosmini, mas... Vamos ver se consegue. Consegue tratar ela? Consegue. NL não sei o que, vem aqui também, trata mais uma aranha. Certo? E aí, baleia finaliza a última. Espera aí, tá viva? E tá. É, tá ainda. Vai lá. Tratar a Mega Aranha. Certo? Todo mundo aí tentando tratar uma Mega Aranha, salvar a galera. Salve as aranhas. Tá faltando um aqui, hein? A NL chegando ali. Tá indo buscar mais? Cuidando da Mega Aranha, aparentemente sim. Tem mais coisa aí. Bom, os principais aqui já foram, né? O que eu vou fazer é bater sem isso aqui, mas também não sei se é muito eficiente. Vamos ver. Vamos ver. Se a gente consegue dar um tirinho aqui, alguma coisa. Ô, 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 ô. Vamos lá, pegar todo mundo aqui. Você vai, então, carregar uma. Pô, morreu. Não, pera aí. Mega escaravela, não. Carregar mega-aranha. Você aqui também. Carregar mega-aranha. Você aqui também. Carregar uma mega-aranha. Crap, criptos. Bom, é no caminho, né? Você também, vamos lá. Consumir mega-aranha. Não, não vai carregar nunca. Tá, chega aí. Essa aqui morreu mesmo, né? É, morreu. Ok. Deixa, então, ali no canto. Bota pra dormir. Certo? Você também. Deixa ali no canto. Bota pra dormir. Você também. Deixa aqui no canto. Bota pra dormir. Vamos ver se é mais fácil, né? Domar com os mestres dos animais aí. E aí, a outra lá, infelizmente, né? Faleceu. Não tem muito o que fazer. Então, iris por iris. O que é o resto? Ô, rapaz. Não, isso aqui é minha. Beleza. Tá, beleza. Vamos deixar ali. É meio perigoso, né? Andar com esse bicho aqui nessa longa distância. Mas, né? Vamos ver o que dá ali. É relativamente seguro ali. Se eles não destruírem um reator nuclear. Ô, 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 ô. Na verdade, deixa ela aqui. Bom, pode deixar aí jogada também. Uma alternativa. Ah, também falaram, né? Agora que eu lembrei. Dá pra destruir isso aqui. Dá uns recursos da hora. Ah, destruir já que tá aí. Beleza. Pode ir embora. Certo. Você também pode ir embora. Ó, tá, inclusive, literalmente cuidando dela. E é isso, né? Depois a gente vê aí como que faz pra levantar. Poderia fazer umas fogueiras aqui. Eu acho que é relativamente safe, né? É, dá pra fazer aí temperatura. Cadê? Nas duas fogueiras. Ou três. Eu acho que é o suficiente pra fazer fumaça aqui dentro. Sem queimar tudo. E vamos ver se vai dar certo. Então você trabalha na fogueira. Martins também. Não dá, né? Hum, não tem madeira pra fazer isso. Não tem madeira. Não tem madeira. A gente vai ter que fazer fogo, né? De um jeito mais pra... Oh, caramba. Parker, sai daí! Sai daí! Tá. E você sai daí também. Deixa isso aí. Sai daí! Fecha aí! Fecha aí! Fecha aí, cacete! Ah, vai sair tudo. Tá, tem umas dando uma voltinha aí. Ah, vamos lá. Segura ela aí. Depois de um tempo ela bate ali e cansa, né? Pra ver se a gente consegue reparar aqui antes que ela destrua. Pronto. Desisti um pouco, né? É ok. Dá pra ir lá buscar outra. Beleza. Dá pra mandar, então, nossos especialistas animais, né? Já começarem a vir. Então, Shoken vem aqui e tenta domar essa aranha aí. Na verdade, já faz o seguinte. Então, a gente vai tentar domar elas. Então, domesticar e tal. Ok. Shoken vem aqui, então. É impossível acertar o alvo. Impossível nunca fará gerenciamento de animais. What? Não, peraí. Então, errei. Isso. Você não é coisa. Na verdade, Zillion. Zillion, chega aí. Tem maior chance. Domestica essa aranha aí. Vamos ver. Vamos ver o poder. Vamos ver se é grande mesmo. Bloquinho, onde você tá indo? Transportando medicina natural. Vezes três. Não, 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 não. Peraí, animais. Zonas, por favor, não entrem nessa zona aqui. Animais. Definitivamente não é pra vir aqui. É, tá consertando aqui também. Relativamente safe. Opa. É, ela vai correr, né? Pelo visto. Tá muito afim de brigar, não. A Mashiro também tá com problema, cuidando da minha garanha. Então, é... Eu não sei se foi nessa luta, mas ela levou duas lesões permanentes no cérebro que de reduzir a consciência aqui pra 65%, sendo que está com um bônus, né, do Spice, que eu acho que é mais 10%. Quer dizer, ainda não, né? Acho que tem que tomar o Spice. Mas, enfim, tá bem zoado. Mashiro, eu não vou jogar você fora. Você tem um olho biônico. Bom, eu poderia tirar o olho biônico. Olho biônico, né? Mas vamos fazer o seguinte. Você vai viciar no Lusfera aí. Boa sorte nesse negócio. O que poderia dar de errado? Bior do que isso não fica, né? Uma coisa... A gente tem um... Dá um... Um floquinho. Isso tá pegando aqui. Boa. O Dardzilio tá vindo aí também. O bichinho aqui também foi pego, né? Então, vamos carregar ela. Aleluia. Amorra. Traz aí o bichinho. Vamos lá. Dardzilio, cadê você, Diacho? Levando o Dromedar. Não, velho! Aqui! Mega-aranha. Domesticar. Vai! Pra ontem. Esquece o Dromedário. Tá aqui de guarda também, né? Só aguardando pra ver se vai dar desgraça. Você definitivamente vai procurar outra coisa pra fazer. Ele também vai procurar outra coisa pra fazer. Tem alguém aí parado e tal. Tem que ficar de olho nisso aqui. É meio difícil de saber, mas enfim. Bícilo esférico. Claro. Polar. O bichinho querendo sair lá fugir, né? Não, não deixa não. Para aqui. Elas também de boas, né? Elas só querem sair daqui de dentro, na real. Coloca a minha garanha aí. Ow! Bom, é uma forma, né? O zílio está indo aqui falar com o bicho. Aparentemente não. Você tem um negócio aqui de apaziguar animal? Como é que funfa? Só quando ele ataca, é? Então, vamos lá. Está tentando falar com ela. Fecha, 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 fecha. Isso. Fecha aí. Bate no bicho e... Para de atirar doidamente. Isso. Mantenha guardando aí. Ok. Está de boa. O bichinho está bem razoável. Esse aqui parece ser mais dócil que o normal, né? Não estou vendo ele mastigar a nossa cabeça. Só quer fugir mesmo. Ah, mastigou. É, aparentemente mastigou por acidente, né? Sei lá. Tem uma pequena facada no estômago, né? Fora isso, está de boa. Você tem armadura para tancar isso? Definitivamente não. Faz o seguinte. Dá para bater nela aqui? Enquanto ela vai domando? Isso. Vai stunando. Batidinha de leve. Essa facada aqui foi perigosa, hein? Tirou um pouquinho de movimento. Péu consciência. Ih, segura ela aí, velho. Ah, você não vai conseguir. Parker, o que você está fazendo? Você está parado, né? Você também é especialista animal, querendo ou não. Então faz o seguinte. Você vai... Domesticar essa mega-aranha ou essa? Essa aqui vai. Vai dar certo. Traz o leitinho, traz o leitinho. Aê! Boa! Taca ali. Não morra, Parker. Quer dizer, você morrer não faz tanta diferença. Isso. Segura ela aqui, ó. Está vendo? Vai entregando carninha. É, pancadinha aqui. É bom que não dá dano nela, né? Graças à armadura que ela tem. A carapaça. Então está bem suave. Ah, o Parker levou uma. É, quase perdeu o braço, né? Mas beleza. Domesticou. Está certo. É, o custo... O custo existe. Não é, digamos assim, né? De graça domar um bichinho desse. Mas... Não é impossível também, né? Vamos pegar ali os negócios. Beleza. Tem umas mega-aranhas aqui que definitivamente não deveriam estar aí. Pode sair daqui também. Pode botar aqui para treinar também. Certo? Sai daí, aranhas. Pode ir embora. Isso. Come na mesinha ali. Está tudo certo. E é isso. Beleza? Lá está crítico e tal. Beleza. Aí, pessoal. Então é muito mais fácil, né? Oh, rapaz. O que é que está fugindo? O que você está fugindo? Vai. Vindo veste. Não, você vai deitar aqui. Não que vestir nada, não. Não sei nem se vai chegar ali desse jeito, viu? 18 horas. Mano do céu. Valeia. Cuida aí, véi. Antes que morra, véi. Desse jeito está complicado. Está bem complicado. É. Complicado fazer isso aqui. Criou pele de tromba. Obra-prima. Ok. Vincelos férios. Ok. Obra-prima também. Cai no criatório. Uma escultura de urânio. Obra-prima. Delícia. Quanto vale uma escultura de urânio? Obra-prima mesmo? Vale 1.060, né? Então deve ser uns 800 e tal para vender. Rapidinho de fazer também. Bem de boas. Bem bom também. Vamos deixar então. Não sei se recuperar. Está com... É, está bem aqui. Então pode fazer o que quiser, né? Inclusive, tem gente aqui. O Machiro, inclusive, foi lá tomar lucifério. Agora está fazendo nada da vida. Alano também aqui está parado. Irritação. Cosmínio. Está tendo xilique. Vai destruir um olho. O quê? Ah, não. Ah, não. Espera aí, Martins. Pior que eu não posso prender esses putos. Velho do céu. Está coronhada nela? Eu acho que dá tempo de chegar ali. Martins, 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 Martins. Não, velho. Moura. Dá as coronhadas, talvez. Não sei o que eu posso fazer. Posso dar... Beanbag. Será que vai contar como ataque? Vai falhar a quest? Eu não vou deixar ela destruir uma porcaria de um olho biônico, velho. Martins tem o poder psionico para acalmar. Mas está longe. Quanto tempo a gente tem até para perder o olho? 37 já. Está dando 1 de dano por hit. Definitivamente eu deveria atirar com o Beanbag. Está no Beanbag, né? Deixa eu confirmar. Vamos tentar então fazer Palavra da Serenidade. O que vai conseguir salvar? Está suave. Pronto. Capotou ali. Beleza. É isso. Ufa. Os mini artista. Ah, artista torturado, né? Dá xilique e aí depois dá um bônus. Uma inspiração e tal. É o jeito... Um dos jeitos de se fazer coisas lendárias. Você pega um artista torturado com péssimo humor. Trata ele muito mal. Deixa da xilique e aí você crafita. Deixa xilique e crafita. Vai indo embora, né? Enfim. Interessante aí. Já acordou aqui uma das coisinhas ali. Vamos fazer o seguinte. Inclusive, Cosmini, você deveria... Bom, você deveria estar ali. Inclusive, tem um grupo a mais que eu fiz aqui. Enfim. Deixa ela aí. Vamos lá então. Mais uma vez. O Wade vem ajudar aqui. Você vai atacar corpo a corpo a Mega Aranha. E vamos mandar então... Parker mais uma vez. Ah, não tem como domar. Ah, não consegue carregar o negócio porque o braço está zoado, né? Não consegue levar comida. Tá, segura as pontas aí. Qual a chance de ir pra lá? Também nenhuma, né? Mas pelo menos passou aqui todo o xilique, tá tudo certo. Ok. Bom, tá limpando aí. Agora a gente tem bicho até demais, né? Carregando coisa pra cima e pra baixo. Bem interessante. Tá deixando aqui folha de Psicóide. Não sei se deveria deixar aí, cara. Também não tem outro lugar pra deixar, mas... Pronto, foi. A gente vai usar ali pra fazer o chazinho, né? Dos tribais. Tem aquela missão também que eu gostaria de fazer, né? Tem três dias pra decidir. Eu quero descer um cluster mecanoide na minha cabeça ou não. Provavelmente não, mas, né? Tá, todo mundo já fez o negócio. Eu acho que a gente já pode fazer um festival. Tem o festival aqui da... A ex-queima de Xeno, né? Que a gente pode fazer. Pressão do cômodo, zero. Dá pra mover? Dá, reinstalar. Então, se eu fizer a fogueira ali dentro, vai ficar melhor. Se eu fizer aqui também fica melhor. Provavelmente vai fazer sujeira, mas beleza. Vamos fazer a festa ali, então. Traz aí. E agora eu acho que já pode deixar aberto de novo. Vai deixar o pessoal trafegar aqui dentro. E vamos lá, então. Comecei o festival, 100%. Bora. Espero que ninguém morra asfixiado por causa de fumaça, né? Fazer uma fogueira dentro da sala de jantar parece uma péssima ideia. Mas... Vamos ver. Tá afumaçando um pouco aqui dentro. Deixa eu ver se tem na lação. Mega-aranha desenvolveu uma doença. Infecção na perna traseira. Uf. É. Você vai levar, então, medicina... Normal ou pior. Vamos trazer, então, uma caminha aqui pra Mega-aranha. Fazer uma cópia dela. Pode deixar aqui, ó. Talvez. Talvez. Só pra bicho doente, né? A gente poder deixar elas ali e tal. Espera o tratamento. Ah... Cara, e aí? Não tá anelando nenhuma fumaça, pessoal. Acho que tá de boas. Só sujou pra caramba, né? Foi divertido e tal. O pessoal vai ganhar um pouco mais de... De relação também. Tem uma galera pegando carne crua. O que é? Carne de trumbo. Por algum motivo, eles estão pegando carne crua. Eles preferem comer carne crua... Do que comer pasta de nutrientes. O que eu não sei se é uma boa ideia. Política, né? Eles estão aqui na pasta, né? Só se a gente pegar aqui comida crua, tira tudo. Principalmente carnes. Tira tudo aqui. Vamos ver. Forçar eles a comerem carne de... É... Pasta de nutrientes. Pronto. Tá indo lá buscar tal. É isso. Beleza? Depois manda ali... Baleia quando acordar. Faz um reparo aqui. Fiz colapso extremo. Cosmini. Foi você que tinha dado xilique, né? Então... É. Daqui a pouco vai subir de novo. Vai ser. Eles estão vendo um barraco ali, mais ou menos, né? Aqui a mineração também tá indo muito bem. A gente tá tirando bastante urânio. De lá e fazendo esculturas. Então tá tudo certo. Aqui a gente vai começar a fazer a escaneadora de longo alcance também. Então nossos problemas de componentes provavelmente vão sumir em breve. Vai ser bem bom. Alpaca. Alpaca 1 está grávida. Eu tenho alpaca? Desde quando tem alpaca? Ah. Desde agora há pouco. Tá. É. Então... Alpaca tá grávida, pessoal. E detendo essas coisas. Bom... É... Vamos deixar passar um pouco mais de tempo aí. Vamos ver se nossos domadores aí se recuperam das tentativas de domar, né? O bichinho muito tranquilo. E eu deveria também fazer, então, uma política nova de drogas aqui pra quem justamente, né? Vai ter que usar tanto o Lucifer quanto o Planetarium. Então... Vamos lá criar, né? Bom... Teoricamente não precisa, né? É só botar... Mudar aqui, ó. Ahn... Machiro. Eu mudo aqui pra Lucy. Beleza. E aí eu acho que vai ficar bom. Certo? Porque... O Planetarium toma de qualquer forma, né? Quando tiver com vontade, então. Enfim. Luib, o que você tá fazendo aí trabalhando o dia inteiro? Não sei se é uma boa ideia. Se você falhar nisso aqui, você vai gastar material importante. Então... Wolf. Quando terminar de dormir aí. Então, Shift aí. Vamos lá. Então, termina de dormir. Aí você vai pra lá pra cima. Depois a gente pode ver se faz algum festival. Tem algum faltando aí? Tem discurso do líder, que pode inspirar uma galera também. Tem... Tem a Festona aqui, ó. Tá vendo? Advento despertado. Tem basicamente tudo, né? Alto-falantes ativos. Três de seis. Três de seis? E três. Aqui tem quatro. Aqui tem dois. Ah! Energia. Quase certeza. Um, dois, três. Exatamente. Exatamente, pessoal. Tá, baleia quando acordar, então. Vai fazer isso aqui. A gente vai fazer um festival aí de... De... Bom, sei lá do que que eles fazem. Da região dos drogados lá. Eles fazem umas raves doidas lá e tá tudo certo. Beleza, o Wolf tá acordando. Bezerra começou a vagar sem rumo. Depois tem que vir alguém aqui buscar esses bichos aí também. Ah, de preferência... Eu fiz um grupo a mais ali. Eu tenho que depois descobrir como é que tira, né? Matando a vaca. Vai lá. E... Dos carinhas aqui que tem... Sei lá, você. Tem algum animal sobrando. Claramente o avestruz não é meu. Traga as alpacas aí também. Certo? Porque... Fica mais fácil, né? Pra gente matar ali. Ao invés de ter que descer lá de matar uma vez. Depois vai aí outro pra buscar o corpo. Meio zoado, mas beleza. Olha essa meleca que vocês fazem. O que você tem aqui? Hum... Tá sangrando. Tá. Não tem mais uma? Um, dois, três, quatro. Era um, dois, três, quatro. Não, tinha umas cinco. Capturei duas. Não foi? Não tinha mais... Não tinha mais uma. E uma morreu. Duas, três... Quarta. Aparentemente não conta como... É, conta como inimigo. Certo. Baleia, come aí. Enfim. Pega aqui e vamos salvar a aranha. Dá uma tratada mesmo. E dá tudo certo, né? E aí depois a gente vai lá, tenta domar ela de novo. Poderia usar a Psycast também, mas eu... Eu acho que eu vou mandar meu carinha ali e torcer pra dar tudo certo. O Parque já consertou aí o braço? Mordida dolorosa. Foi de quem? Não diz, né? Simplesmente fala que tem uma cicatriz de mordida e é isso aí. Bom, escaneadora de minerais longo alcance sintonizado pra pegar ouro? Não. Eu gostaria de fazer componente. Possível. Então é a mesma coisa, né? Você deixa uma pessoa aqui, ó. Quando der 100%, você descobre um local que você pode ir lá buscar componentes e tal. Enfim. Você não matou ela não, né? Plasta de plasta, tiro, corte, espada de plasma. É, sim. Você deu uma espadada no bicho. Não é exatamente assim que salva a aranha, mas... Ok. Transporta aqui o negócio. Pronto. Não pega nada não, pessoal. Inclusive, já que tá aqui mesmo, desmonta esse pedaço espacial nave mesmo. Certo? Alguém precisa fazer isso. Tá fechando então, ó. Agora já tá fechando tudo. Daqui a pouco eu vou começar então, pessoal, a substituir então as paredes, pelo menos, né? De fora pra dentro, né? As paredes de madeira que a gente fez aí meio que temporárias, certo? Logo, logo a gente vai então ter um pouco mais de defesa. Ali também tem mais alguma coisa pra fazer. Beleza. Pegando aí os bezerros de volta. Tá pegando ali embaixo também, exílio. E aí, exílio, como é que você tá de movimento? 28%. É, a facada que você levou ali na pelve foi meio baleia. Inclusive, isso é meu? Aparentemente, sim. Isso é meu. Car, não. Não é isso? Peraí, é meu? Não, não é meu, não. Ok. Inclusive, vampiro, você tá conseguindo manter aqui os dois negócios? Deixa eu ver. Esse aqui tá assim. É, esse aqui tá no 4. Muito por pouco, mas... Talvez consiga. Talvez eu tenha que manter 3 e 3 mesmo. Eu acho que 3 e 4 já passa no limite, a menos que eu coloque alguma coisa aí. E, por exemplo, tirar a capacidade dela de dormir, alguma coisa do tipo assim. Senão, eu acho que não vai rolar, não. Certo. E aí, exílio? Consegue. Tá se trazendo a alpaca. Depois a gente vai mandar lá embaixo. Ó, tá cruzando, inclusive. E tem... É, um pouquinho de carne de inseto, né? Que a gente tá fazendo. Tá tudo certo. Aqui não tem. Aqui também não tem. Ah, void. Pode fazer aqui? Mais materiais, né? Fazer dorgas. Tá. Falando em dorgas, né? A gente coloca aqui umas bandejas e tal pra poder guardar alguns negócios. Bem da hora. Cara, eu não sei se tá legal isso aqui. Hum... Certo era dividir. Botar os macunhos em um. Faz o seguinte. Vou tirar, então. Prioridade baixa. E você vem aqui. E... Transporta cerveja. Isso. Aí depois você bota prioridade crit de novo. Aí você manda, então, transportar o baseado. Vamos lá, vamos lá, pegar... Ué, por que que não pode? Tá crítico. E era pra ter, ó... Chá. Ah, o chá que fica ali. Peraí. What? Cerveja? Não, baseado. Tá aqui mesmo. Hum... 50. Vamos ver se é isso. Tá meio bugado. Engraçado. Crítico, baseado... No Limit. Vamos tentar de novo. Hum... Crítico. Cerveja. Ó, aqui funcionou. A gente colocou meio a meio e tal. Teoria, eu posso dizer assim. Aqui do lado, não. É uma coisa. Baseado de folha de fumo e chá de psicoide. Ah, porque você tá trazendo essa porcaria. Talvez seja isso. Hum... Pega isso aqui tudo. Proíbe. Ninguém mais mexe nesse negócio. E aí, e agora? Ninguém quer levar. Aí, foi. Automático foi. Boa, boa, boa. Pronto. Era isso. Agora pode soltar. Green World e suas Green World Dancers, né? Acontece. Galera, você tá comendo um pouco de capim. Logo, logo vai nascer um monte de capim lá. A gente podia até colher um pouco antes. Eu tive que soltar os animais, então vocês podem ver que tá, né? Faltando alguns espaços ali. E... Bom, os animais vieram e comeram, né? Da hora a vida. Da hora a vida. Vamos fazer aqui a expansão da batata, né? Porque batata OP. E esse terreno... Opa! Esse terreno aqui que tá surgindo embaixo da água. Na verdade, ele é de baixa qualidade. Então, né? Tá. Mais uma vez. Zílio. Apesar de que o bicho tá meio morrendo já de fome e tal. Talvez deva, então, alguém pegar ela. Deixar ali que eu não sei se ganha algum bônus de regeneração ou não, né? Mas, no caso, vamos ver se vai dar certo. E aí? Tem alguém treinando as arânias? Ainda não treinou aqui, né? Acho que tem que treinar as ciências aqui primeiro. Os Dogos também, né? Tem que treinar em breve. Deixa eu ver. Tá fazendo o que da vida? Treinando o Husky. Perfeito. É isso mesmo. Provavelmente a chance é basicamente 100%, né? De conseguir. O problema é alcançar a porcaria do Husky nessa... Véi do céu. Pega o Husky. Pega o Husky. Descobri por que tá demorando pra treinar os cachorros. Aí, pronto. Parou um pouco. Aí vai pra próxima. Opa! Aparentemente o bichinho levantou ali. Ok. Certo. Deixa eu terminar ali o negócio do Husky, porque senão vai ficar, né? Vai ter desperdiçado aí, ó. Conseguiu. 100% treinar, transportar. 100% de chance. 7 de 7. Beleza. Agora o Husky sabe transportar muito bem e tal. Ok. Agora a gente vai fazer, então, domando o Mega Aranha. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Nossa chance é... Eu acho que deve ser um 100%, falar a verdade, pessoal. Por causa do nosso especialista de... Ah, ok. Porque a gente tem especialista, né? De animais. E é um bônus bem gigante. Não é incompetente. Mas, cara... Deve ter sido alguém que fez um negócio aqui errado. Antes de eu colocar os limites. Mas eu coloquei aqui os limites. No mínimo, 8. Certo? De... De... Qualidade. Capalidade é foda. Capacidade ou qualidade? Um dos dois vai por... É... Enfim, né? Então eu coloquei um limitezinho lá. Meio alto e tal. Agora, em teoria, não vai fazer mais desgraça, né? Inclusive, sai daqui você. E... Agora a gente vai esperar. Cadê a Zira chegando aí? Confia. Nunca deu errado. Vamos lá futucar, bichinha. Isso. Vai batendo aí. Estudou. Ô, cacete! Vai falando com ela aí. Só vai. Ó, bateu ali. Tá tudo certo. Tô resistente. Então, mesmo que atravesse a armadura, não vai dar tanto estrago assim. Calma! Colabora, pessoal. Colabora. Isso. Pronto. Pronto. Pronto, pessoal. Conseguimos. Então, temos que nomear, né? Porque as aranhas sempre merecem nome, né? É um puto sacrifício pra pegar elas. Então, vamos lá. Das aranhas. Mega aranha. A gente vai ter, então, essa aqui. Essa última aqui foi, então... Tranquilo. Pronto. É fêmea. Tranquila. Tá bom. Então, é tranquila. Colocar o tranquilo também. Então, tem a tranquila, tem o tranquilo. E também vamos colocar aqui no último. Vai ser... Spuder. Perfeito. Acabidão, pessoal. Passei um tempo aqui também reajustando. Comerciante de combate passando aqui. Infelizmente, não tem nada de bom aqui que ele possa me trazer. Que eu queira comprar. Certo? Então, acabei pegando só pra encher linguiça, né? Uma exoframe. Pra carregar mais item, né? Como trabalhador. Eu acho que não é ruim, né? Vendi um monte de arma e armadura aí desgastada. Algumas das Rebs aí. As Rebs tem ainda muita coisa aí. As Power Armors, em específico, valem muito dinheiro, né? Então, dá pra vender. Poderia pegar aqui munição de íons também carregada. Acho que nem é uma má ideia. A gente troca por algumas coisas aí que não são muito úteis, né? A gente pega uma munição que é um pouco mais útil. Então, dá pra fazer isso. Quase nada aí de componentes e tal. Só porque sim. Mas é mais pra pegar o dinheiro deles mesmo e gastar, né? O estoque aqui que tem. Então, tirar isso aqui. Tirou isso aqui. Aí já tá quase no limite de novo, né? Então, deixa eu ver. Tem uns capacetes aí pra levar. É, basicamente isso. Então, confirma aí. Tá tudo vendido. Tirar aí algumas armas e armaduras do estoque. E vamos esperar o dia seguinte, então. Fazer o festival. E talvez fazer um péssimo, péssimo, péssimo erro. Ou a gente talvez prepara... É, a gente pode preparar algumas defesas antes de atacar o tal do Cluster Meccanoid. Quanto tempo eu tenho? Pra decidir? Dois dias. Bastante aço. Talvez eu consiga fazer alguma coisa. Bom, pessoal. Então, seguinte. Consegui olhar aqui em off. É, pra desmandar o grupo, Quanto só tinha que ter alguém dentro do grupo se nessa tela aqui não aparecia pra poder desmandar. Certo? Então, eu coloquei de uma forma que eu achei que fica mais organizado. Pelo menos pra mim ver tá mais fácil, né? Então, os primeiros aqui corpo a corpo, né? Tem os Light Machine Gun. Temos os snipers aqui. Galera dos rifles. E, por último, aí os trabalhadores. E também deve estar mais visível pra quem assiste, sei lá, celular e tudo mais. Então, pode ser interessante aí também, né? Bom, mais um festival de alegria. Mais, né? Um bônus de humor pra todo mundo, né? Principalmente pra ficar bastante tempo perto aí da vampira. Vamos deixar eles comerem aí. Mas, ó. Seguinte. Local de trabalho. Aqui, ó. Mudança. Vamos lá. Vamos aceitar amanhã. Porque tem 17 horas ainda, né? Então, amanhã a gente faz esse negócio. Também parei de aceitar pedra aqui, porque não tem onde botar tanta pedra. Então, vamos parar de aceitar tanta pedra, né? A gente vai começar a focar agora nas outras funções, nas outras tarefas. E logo, logo a gente faz o grande combate. Tô usando os carinhas que vieram aí, né? Pra também trazer bastante pedra aí bruta. Pra gente continuar cortando, cortando, cortando. Porque não tem muita função, né? A pedra parada ali. Mas, aqui a gente consegue encontrar aí uma função pra elas. De resto, já tá começando a surgir um pouco aqui de comida aí pros animais, né? Então, eu acho que a gente vai parar. Vai sair um pouco aí desse período aí de grande fome que a gente sofreu graças àquele inverno congelante. Ou é só congelante, congelante mesmo? Porque sim, porque ruim, ruim BR. Enfim, né? Bom, então, fechando aqui. Eu também tô começando, pessoal, a minerar, então, um pouco mais de aço. Porque eu tenho quase certeza que eu vou precisar de umas certas armas aí, né? Pra poder sobreviver os clusters mecanoides, certo? Então, já estamos começando aí a minerar um pouco mais de aço e tal. Até porque a gente tá pegando urânio pra... Pela zoeira. Então, deixa ela zoeira, inclusive. Deixa eu ver a API. 762, 51... Peraí, essa aqui é 114. TMJ, teria que estar aqui vocês. É, tá meio bagunçado, né? Cinco, cinco meios aqui pra... Pra torre leve. Essas aqui são de 12, né? 12... 12 é 12. Pode até deixar lá em cima 12. Pra... 1,50 é só pre-cat, se eu não me engano. Trabalhador Machiro. Ah, tá. Começou já, né? API e tal, tá. Qual que usa... Só mei tranca, só pra ter certeza. Então, ela usa... 762, 51. Uhum. 762, 54. MMR e S51 aqui tem só AP. E HP. HP eu acho que eu não vou mais usar não, viu? Mesma coisa? AP e AP? Tem duas ordens pra mesma coisa. Da hora da vida. Ah, beleza. 51. E... Vamos lá, fazer API. A grande metrancona aí, eu acho que vai se dar bem com isso. 762, MMR. Não, não é MMR aqui, ó. É, tá aí mesmo. Então, beleza. Copiei o mesmo modelo. A gente vai, então, fazer API, né? Incendiária e perfurante. Pode até fazer as explosivas, né? Deixa eu ver. Gasta FSX, eu não... Eu tenho bastante, né? Faz aí. Então, deixa aí guardado. Não precisa de tanto assim. As 200 dessas já tá bom. Mas essa aqui... Bom. As 200 dessas aí também já tá bom. A gente vai começar, então, a fazer as balinhas e tudo mais, né? Logo, logo, vai fazer? Subido psíquico está acabando, ok? O Fih já vai mandar ver, então. 762, API, beleza. A gente vai usar, então, na arminha ali, na... Na LMG, da... Quem que tava usando a LMG aqui? A Gabriela. Tá, inclusive meio sem bala, né? Fumou até o Jack Shaw. É mais pra dar surpresa, mas de vez em quando a gente mete... Não é mãe da V. E aí, Fih? Consumindo boa refeição. Vamos ver se vai automaticamente pegar ali também. Aê, tá pegando a API, beleza. Nem precisamos mandar. Vamos lá, então, aceitar. Tem seis horas só. Então, quem que vai pegar? Macheiro, porque coelho. Coelho é bom de combate normal. Ela não tem muitas atividades boas aí de produção. Então, nobre que senta a bunda o dia inteiro. Fica por aí, fica meditando. Não vai ser uma grande perda ali. Certo? E eu já investi bastante nela. Coloquei ilusfério e tal. Então, it is what it is. Beleza? Então, nós temos aqui um pequeno cluster da desgraça. Uhum. Tem aqui uns negocinhos que a gente poderia ter aí. Poderia até lutar ali em cima e tal, mas... Certo. Se a gente for brigar aqui... Definitivamente, peraí, ordens. Cancela todas as ordens da área. Tudo que for nessa área aqui, cancela. Não quero ninguém chegando aqui por motivo nenhum. Certo? Até porque quando os bichos saem de lá, eles vêm com alcance bem ferrado. Duas, uma. Poderia fazer morteiro para atirar daqui. Ele tem defesa? Tem um morteiro? É, é um escudo de morteiro. É, morteiro não resolveria definitivamente. E a segunda alternativa seria, né? Armas anti-tanque. Se eu fizer mais ou menos ali onde eu queria, e minar esses lugares aqui, tá vendo? Tirar essas porcarizações do caminho, daria para dar uns tiros diretos ali. Deixa eu ver se conseguiria alcançar. Não, teria que ser bem mais perto. Apesar de que eu acho que ela é imóvel. Fazer no lugar onde eu queria, mais ou menos. Vamos fazer isso aqui. E aqui, né? Vamos lá então. Manda aí, sei lá. Quem que pode fazer? O Wolf? Vem aqui fazer então. Mais uma obra-prima chegando. Vamos ver se é possível mover ela. Se não for, lascou. A gente vai ter que achar outra alternativa. Para minerar também. Então, tira esses negócios do caminho aqui. Talvez. Será que eu poderia usar isso aqui, cover e tal, né? Para tirar umas carinhas que podem sair de lá de lento. É, vai ser baleia, pessoal. Isso aqui vai ser muito baleia. Talvez eu deva chamar um império também. Mas, sinceramente, pode vir 40, 50, 80 mil do império aí. Não vai fazer diferença nenhuma. Slicer está morrendo o que, velho? What? Está morrendo o que? Matou uma mordida. Niaron. Dentes. Uma briga social com a mulher gato. Quase morreu. Arrancou a jugular do maluco. Véi. Véi. Como pode um negócio desse? Olha o outro lá. Olha a diferença. Ai, ai. A vida realmente tem dessas coisas, né? Tá, tem treino psico. Acenar. Se ele spawnasse uma centopeia ali e eu pudesse enlouquecer ela, seria muito bom, velho. Seria, mano do céu, como seria bom. Fazer umas embreijoresinhas também. Meter bala assim de torre também poderia funcionar muito bem, inclusive. E tem uma visão meio zoada, tá? É, eu não sei exatamente como eu faria. Talvez se chegar ali no canto, comece a atacar 30 bilhões de granadas. Mas ainda assim, existe o risco de a gente levar uma na cara na hora que aparecer ali. Então, seria bem zoado, pessoal. Bem zoado para fazer o ataque nisso aí. Tá, esse cara aqui está quase morrendo, né? Então, tente não morrer. Falta muito aqui? Falta... É, falta bastante aço ainda. E 75, 75. Depois tem que ver qual que é a bala que vocês fazem, que vocês usam aí. 90 milímetros, então, né? Que é num shells. Tem a hit, explosiva, e a airburst. Airburst é basicamente, eu acho que é explosão mesmo. O que mais? É, e eletromagnético também. Então, dano 152, eletromagnético. Explosão, raio de explosão, 2.5. E vários fragmentos, 53. É uma coisa que essa, explosiva. É, tudo igual. A diferença é o dano. Não, é a mesma coisa. O raio da explosão, a mesma coisa. Blunt penetrante, a mesma coisa. O que? Eu, hein? É aqui que faz, 90? Isso. Hit, HE e AMP, né? Então, teria que fazer, então, anti-tanque, explosiva e eletromagnética. Anti-tanque principal. A gente vai fazer até ter, pelo menos umas 30 dessas. E aí, copia para as outras. Preço de trabalho, ok. Martins, se puder aqui, ajudar na mineração profunda. Ó, pegou até um pouco mais lá dentro de negócio. Ô, caramba. Como, então? Inclusive, estamos ficando sem carne, hein? Por sorte, tem um monte de dromedário ali para caçar. Vai comer o negócio, vai caçar um dromedário. Não, não é isso que eu queria que você fizesse. Eu queria que você ficasse aqui. Bom. Cápsulas de carga. Isso, caiu do céu aqui. Estragou até o telhado do negócio. Da hora da vida. E, tá. Componentes, tal, Tio Verwolf. Você vai colaborar aí? Não vai? Como é que vai funcionar isso? Trazendo aqui 10 componentes, né? Vai botar 5 e 5, provavelmente. E aí, começou a trabalhar. Beleza. Para a prima. Culturas e tal. De urânio. Boa sorte aí na venda dessas culturas. É, uma hora a gente vai fazer uma graninha com isso. Mas, por enquanto. A pesquisa está de fabricação para depois fazer munição de carga, né? Tá. Em verdade, munição de carga dá tiro eletromagnético. Teoria se a gente passasse fogo aqui. O problema é que é tanta torre. Se eu atirar numa para ruxar, não resolve, cara. Olha isso. Como proceder com um negócio desse, né? Sinceramente, não sei. Talvez balas de canhões anti-tanque. Bom, vamos ver, né? Vamos esperar construir. Pessoal, eu pensei aqui. Eu acho que eu sei a solução. Teleporte, né? Então, eu preciso de um pouco de concentração e tal, mas... Não é difícil. A gente pode teleportar o cara em cima da torreta. Uma posição que a gente possa bater nela sem ter que passar na frente do inimigo e tal. Eu acho que dá certo. Vamos supor. Esse aqui é mais chatinho, né? A gente teria que vir aqui e tal. Normalmente, eu vou ter que desligar aqueles lá do fundo para vir. Depois, você teleporta ali atrás. Teleporta aqui. O problema é que essa aqui pode te bater. Teleporta aqui atrás. Essa aqui... É, sem teleportar aqui, por exemplo, atrás, eu consigo quebrar essa e depois essa. Tá vendo? Essa aqui tem um alcance bem pequeno, né? Eu teria que teleportar aqui. Para matar ela. Essa e depois essa. E isso tudo atrás desse negócio para as outras não destruírem. É, vai ser um puzzle mesmo, mas... Eu acho que dá. Acho que dá. Pessoal dormir aí em paz também. Espero que vocês não acordem também, né? Porque a gente não sabe o que vai ser. Mas, enfim, vamos deixar amanhecer. Estou até agora pensativo, pessoal. O que fazer numa situação dessa? O que fazer numa situação dessa? Tem... Deixa eu ver. Tem discurso de líder também, né? Poderia fazer em algum momento. Ou guardar, né? O bônus de líder também para ganhar o bônus de combate. Pode ser uma boa ideia para... Uma situação dessa excepcional. Lizer precisa de resgate de novo, véi. Ah, eu estou olhando as pequenas e tal. Perdi sangue. Ah, ele só caiu porque sim. Da hora, vida. Estou quase cortando as pernas dele e deixando ele na cama. Mas, beleza. Pessoal, eu deixei aqui, né? Eu fiz um designzinho aqui. Eu não sei se vai ser eficiente, se não vai. Se vai prestar, se não vai e tal. Depois eu tenho que tirar a bomba ali e botar o negócio. Então, basicamente, um bunkerzinho está sendo feito aí na emergência. Eu gostaria de fazer algo muito maior e separado. Talvez um bunker de combate e um bunker de suporte com as 90 milímetros. Mas, né? As circunstâncias são meio complicadas. Relator real de tributos, né? Então, bom. Sendo assim, nós... Deixa eu ver aqui. 90 mil. Está saindo, né? Cheio é o hit. Beleza. Então, já que estamos em uma situação complicada. Já mandei todo mundo dar um para cima aqui na construção. Vai vir uma galera aí que normalmente não constrói para fazer o negócio mais rápido. Vai falhar algumas construções. Fazer o quê? Mas é por uma boa causa. Certo? Junta-se a... Acredita que seria feliz. NA5... Espera aí. Para o local. Ela quer entrar no time. Trabalhador árduo, sem medo, come muito. Trabalhador árduo é legal, mas você vai cozinhar... Você vai fazer o quê? Você vai cozinhar em animal. Já tem gente para fazer isso. Ahn... Não. Putz! Se eu negar, todo mundo vai ficar puto. Ha, 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 ha. Ah, maldita caridade. Maldita caridade. Não devia ter deixado eles tão felizes. Situação. Eu vou deixar para depois. Vamos ver se ela vai sobreviver até lá. Ou se ela vai embora por conta própria. Enfim. Depois a gente decide aí. Certo? Caraca, velho. Se eu prendesse todo mundo e vendesse na escravidão... Seria muito... Game. Mas, assim... Seria muito bom para a gente ganhar pontos aqui com esses caras. E aprender todo mundo, velho. E aí, assim... Minha galera ia ficar muito triste. Muito puto por muito tempo. A gente ia tomar uns negócios doidos aí até passar. Mas, assim... De uma vez só. E aí a gente conseguia controlar. Mas... Iris, bariris. Iris, bariris. Roupa desgastada. Todo mundo está com roupa desgastada, né? Deixa eu ver qual que é. É, isso aqui não faz sentido tirar. Vai ficar desgastado mesmo. Tem essa galera que ninguém liga. Ah, do Ibi. Colapso leve. Que mais? Moral. Aquela armadura mesmo. Armadura mesmo. Eu não quero tirar as armaduras, velho. Apesar de ser power armor desgastado. Bom, esses caras não contam, não. Enfim... Vai fazendo aí as construções, né? Vamos preparar. Então, qual que é a ideia, né? Então, a gente tem um pedacinho aqui de cover. Uma diagonal para poder atirar de cima e de baixo também, né? Então... Principalmente daqui, né? Daqui de cima e de baixo a gente vai colocar, então, uma metreadora. Bota o carinha aqui defendido, né? Para atirar nesse arco aqui inteiro. Aí fecha um pouco mais. Fecha aqui também para defesa. Caso venha um tiro aqui e não bater nos operadores. Outra aqui também é uma parede, né? Se entrar um tiro pela parede aqui e não bate no operador, dá... Na 90 mil. E a gente também vai colocar, então, as... Umas... Uns negocinhos aqui, né? Prateleiras e tal. Para justamente a gente poder... Colocar munição mais próxima aqui do campo de batalha. Inclusive, para trazer, então, as metralhadoras. Dois palitos, né? Então, vamos lá. Trazer metralhadoras. Que eu nunca lembro onde é que eu deixei elas. Tem duas ali, né? Tá, então, dá para fazer. Vamos mandar uma aqui. Mais ou menos assim, ó. O cara fica mais ou menos protegido lá atrás. Então, fica ok. E... Vamos botar, então, outra. Instalar, hein? Aqui. Bom, como o inimigo está vindo desse lado aqui, a gente pode fazer assim, ó. E usar essa diagonal aqui também. Vai ficar duas metralhadoras apontadas mais ou menos ali para a área. Eu sei que provavelmente não vai estar no alcance, mas... Se o inimigo entrar no alcance, ele vier para cá, a gente consegue eliminar. Não tem nenhum morteiro. Então, talvez a gente realmente deva destruir eles de longe. Deixar uma força tarefa pequena aí perto, né? Para atirar nos caras, tipo, sei lá. Apesar que é perigoso, cara. Bem perigoso. Só se eu deixasse, tipo, aqui atrás disso. Ou entre os dois aqui, né? Porque aí não vem tiro de lá, não consegue bater. É, aqui seria um lugar legal, né? Tá vendo? Tem uma proteção dos tiros que vêm naquela direção. E das direções. Quando o cara chegar perto, você mete shotgun, alguma coisa assim, né? Deixa corpo a corpo. Eu acho que pode ser que dê bom, né? Vamos lá, então. Zona área também. A gente vai colocar área de telhado para deixar escuro. Então, se não tiver visão noturna plena, o inimigo não vai conseguir ver a gente aqui. Obviamente, alguns pedaços de madeira, né? Não tem jeito porque o chão não está muito bom. Por isso que eu estou colocando uma bomba de umidade. Para ver se a gente deixa o chãozinho aí um pouco melhor. Certo? Ah, deixa eu ver a lano. Vamos lá buscar coisas aleatórias. Certo. Provavelmente fez as balas aí mega explosivas. Galera ali fazendo mais aço também. Aço é bom. Aço é muito bom. Certo. Estão fechando aqui. Boa. Se puder aqui dar um boost de trabalho para quem está trabalhando. Sei que tem uns caras muito ruins aí, né? Então, qualquer boost de trabalho ajuda para caramba. Tem alguma coisa aqui dizendo que vai ativar? Iniciei em 2.5 dias, tá? Vai com calma. Certo. Algumas construções falhando. Tudo bem. A gente traz aí os materiais. Mas eu acho que nem precisa mais esforçar tanto. O som desce aí mais a prioridade um pouco. Deixa só o carinha bom, né? Isso. Traz aí as metrancas. Boa. Boa. Arma. Então vai ser a 114. Proibir tudo. Vamos lá. Prioridade crítica. Deixa só umas 200. De 114. E a gente vai colocar, então... FMJ, essa? Armor Piercing. Armor Piercing incendiário. Essa aqui que eu quero. E Full Metal Jacket para fazer a supressão. E, do outro lado, a gente vai, então, colocar as balas aqui para esse negócio aqui, né? Para o grandão. Então, essa aqui a gente vai colocar 90 milímetros. Amp. Se tiver Amp, pode ser. É... H-I-R. Hit. Anti-tanque, né? Tá. Se tiver uma sintopeia, alguma coisa, a gente pode tentar resolver de longe. Tem um certo alcance. Deixa eu ver. What? Ué, mas falava que o alcance... Ué... Eu tô louco. Construir copy. Olha lá. Tá falando alcance. Tá vendo? Mas aqui não tem alcance, não. A Explosive Antitank tá carregada ela. Hã. Bota umas 10 aqui de limite. Prioridade crítica. Certo. Aos poucos vai trazendo aí. Aos poucos vai fazendo aí os negócios, né? Vai trazendo aí também os... Né? Os fiozinhos e tal. É... Não vamos colocar luz aqui dentro, né? Porque... Eu não sei, né? Tira um pouco o humor. Mas no Combat Extended, se você levar tiro no escuro... É... É mais difícil de ser acertado. Então talvez seja bom assim. Comerciante de produtos exóticos. Cilândia. Cara, tá vindo todo mundo aqui nessa zoeira. O que não é ruim, né? Agora se morrer todo mundo... Fica aí até amanhã. Você e você, o coletor real. Se pá, eles até me ajudam aí nessa briga. Quem sabe? Mas vamos tirar alguns itens ali. Vamos comercializar primeiro. Aí se sobrar alguma coisa. Porque... Se cair no chão, no meio do fogo, provavelmente vai perder um monte de coisa, né? Se for... Danos explosivos e tal. Um monte de... Tranquilo que pode acontecer. Mas deixa aí. A gente precisa de mais um dia aí pra terminar de arrumar. Até bom que eles fiquem todos descansados. Vou deixar amanhecer. Mas assim... E é isso, Brett. Fique atordoado. Isso, Brett. Boa, Brett. Cê é foda, mano. Cê é o bicho. Cê é o cara. Atordoou por quê? Nem vi, né? É, ele tá muito puto. Tado de noite. Faltou a... Vi sim suco turbo. Faz o seguinte, Brett. Operações, adicionar tarefa. Implantar perna de pau. Perna direita. Perna esquerda. Eu não vou ter suco turbo pra você. Ah, vai... Ah, droga. Vai irritar os caras, né? Se eu der... Anestesiar. Vai irritar também. É isso? Anestesiar não vai irritar os caras. Então na hora que ele deitar, pá, taca anestesia. Deixa ele lá e você encheu o saco. E aí quando ele acordar, pá, taca anestesia de novo. Tá, vamos deixar amanhecer, pessoal. Ih, ah, antes de... Amanhecer. Dá uma olhada aqui no que tem. Já prepara, já tira aqui os negócios, né? Da mão deles. Certo. Ó, a componente já começou bem. É, pessoal, pra um comerciante aqui de exóticos foi bem bosta, né? Não veio nada de biônico interessante. Eu peguei aqui uns treinamentos, né? De teleporte longo, palavra de inspiração. Mais uma ponta de agulha solar que eu posso precisar em breve, certo? Mas, sinceramente, não tem muita coisa útil aqui. Então, tá bom. Inclusive, eu tenho que aprender esse atordoamento aí. Mas, né? Vendemos as artes também. Então, tá tudo certo. Bom, pessoal, então, vamos lá. Então, eu já tô preparando todo mundo pra se mover, certo? A gente vai colocar quem puder, né? Atirar quem puder ajudar. Pra ajudar, pra atirar, certo? Vamos colocar, talvez, vocês... Aqui atrás, né? Força de segurança de aproximação. Você fica aqui na fleque, certo? E qual que vai ser a ideia? Qual que vai ser a pegada? A gente vai tentar, então... Deixa eu ver. Você tem alcance até... Opa! Ah, tem alcance mesmo, essa porcaria. Tá. Enfim. A gente vai tentar, então, usar os mísseis apocalípticos. Poderia usar com um desses caras aqui que eu acho que... O Parker, realmente, ele é sacrificável. Eu não tô aí enrolando com ele. Há muito tempo. E assim, né? Ele é daorinha e tal, mas, assim, não é da hora. Irritante, assédio e canibal. É... Não tem nada demais. Não tem nenhum talento necessário. Agora, o Zillian é o mestre dos animais e tal. Então, eu realmente posso mandar ele, então, largar essa arma. Certo? Largar o colete. Pra não estragar a tua. Largar a gabardina aqui. Também. Certo? Deixa a arma ali. Deixa isso aqui. A roupa aí já tá zoada, né? Tá tudo bem. Você também tira isso aqui. Porque eu tenho certeza, ele não vai sobreviver o que eu quero fazer com ele. Certo? E a gente vai pegar, então. Tem o apocalipse. Vamos treinar os dois, né? Vamos usar os dois. Vamos utilizar, então, esse negócio. Lançador de foguetes triplo. Pode ser. E vamos ver o que vai dar. Certo? Você deixa aí. Você deixa aí pra usar, né? E tal. Vamos lá, então. Você vem aqui. Martim já tá posicionado, né? Então, a gente posicionou aqui os snipers lá no campo aberto. Caso, né? Venha alguém encher o saco aí e tal. A gente pode usar os snipers. Mas, apesar de que daria pra usar essa área aqui também, seria até meio stunks. Isso aqui, acho que bloqueia os tiros baixos. Talvez fique bom. Talvez fique bom. Qualquer coisa a gente entra aqui pra se esconder, né? E aí você tem esse negocinho. Espero que não dê desgraça, mas beleza. E aí, a gente vai tentar, então, usar esses negócios pra destruir as torretas. As torretas são minha maior... De longe, né? Minha maior preocupação. Porque... Basicamente, elas... Elas têm, assim... É basicamente uma arma de tanque. Então, são danos absurdos, absurdos, absurdos. Olha lá. 38 mais 11 de dano com 30 milímetros de penetração. Numa metreadora gigante com uma perecisão enorme. Ou um tiro de canhão. Que vai dar 150 de dano explosivo. Eu nem sei o que resiste com dano explosivo. Se é que alguma coisa resiste. Então, né? Tem isso. Então, qual que é o esquema? A gente vai tentar estourar isso aqui. Eu não acho que você vai sobreviver. Você vai tentar, então, sobreviver atirando mais ou menos no centro aqui com foguete apocalíptico. Esse aqui é o triplo. Esse é o apocalíptico. E vamos aproveitar para testar também, né? Ver qual que é a diferença do triplo para o apocalíptico nesse mod. Yes. Yes. Vai, então. Vamos atirar mais ou menos. Eu vou tentar atirar aqui. Se pegar ali, pegou. Se não pegou, não pegou, né? Vamos ver o quanto que consegue destruir. Ao mesmo tempo que você vai, então... Pera aí. Alto. Aparentemente alto é porque ele é um burst. É três mesmo que ele solta. Tá. Solta aí. Vamos lá. Deixa eu ver. Tá pequenininho. Tá um pouco maior. Eu acho que esse aqui vai demorar um pouco para sair. Ok. Vai sair... Opa! Uau! Olha! Pera aí, pera aí, pera aí. Consegue se teleportar antes que os fragmentos cheguem? Deixa eu ver. Far... Cadê? Ah! Teleporte. Se teleporte para lá. Não, demora, hein? Ainda bem que não veio nada para cá, porque senão... Eu estava muito lascado. Cara, destruiu metade do cluster, velho. Velho do céu! Metade do cluster. Pau! Uau! Eu deveria ter trazido, sabe o que? Uma lança de fúria. Tem uma lança de fúria aqui? Tem um choque psíquico. Não é a mesma coisa. Certo. Tá, vem aqui então. Vem se esconder. Mais um teleporte então. Parker também. Venha se esconder com a galera. Você também? Vamos embora. Tem algum atirador? Não. Tem sim, mas eles não estão atirando. Já quebramos aqui do lado. Está tudo certo. Morteiro chegando. Não sei se eles vão atacar ou não. O que vai acontecer? Em teoria, eu posso meter bala nesses bichos aí que estão chegando? Pô, eu estou com a bala errada, mas eu acho que dá tempo. Imp. Qualquer coisa eu me teleporto para longe, apesar do calor neural ali estar embaçado. Opa, opa. Está fugindo. Opa. Está fugindo. Talvez tenha sido meio desnecessário fazer aquilo. Bem desnecessário, né? E realmente não tem muita utilidade, né? Se não alcança aqui de qualquer forma. E os bichos parecem que eles não vão me atacar. Então minha escolha aqui, minha única escolha pode ser mandar o Parker de novo estourar com alguma coisa. Parker, o que você tem aí? Tem molotov. Tem um lançar mísseis normal, RPG-7. Será que você consegue aí agora que está sem peso? Vamos lá, vamos ver se vai dar. Vampira, quer chegar aqui no meio da galera para dar felicidade e não deixar ninguém dar break? Se puder, por favor. E a gente vai... Isso aqui pode ser que demore um pouco. O Parker está indo lá buscar os negócios. Yes, yes. Temos aqui RPG-7 Hit. Então pega tudo. Raia explosiva anti-tanque. E tem RPG-7 normal. Não, não tem. Só tem a Hit. Beleza. Poderia levar uma dessas aqui, né? Para uma emergência? Até dá. Tem Stick Bomb também? O inventário está cheio já? É volume? É volume, né? A gente precisa de uma Backpack. Hmm... Backpack. Aqui, ó. Tem uma mochilinha boa. Está bem desgastada. 51%. Ninguém liga. Morto não tem que ter opinião. Pega aí. Olha, ele já tinha uma. Huh. Bom, whatever. Realmente não cabe mais. Tem que ter aqueles bolsos táticos. Mas eu acho que eu não tenho. Tinha que começar a craftar alguns aí também. É. Deixa eu ver aqui. Eu posso dropar a carne? Não, velho. Não. E... Jelly Prometeum? Não, não. Enfim. Se você morrer, morreu. Vamos lá, então. Pegar Stick Bomb. Todas. Bora. Abrela não está mais inspirada. Beleza. Bora. Parker, você vai ser o herói aqui. Você vai destruir. Ó, você vai ser o cara que vai contar ali em Valhalla que você conseguiu sozinho destruir o Cluster Mecanoide. Já pensou? A honra que você vai ter? É. Você foi lá dormir, né? Sabe a escolha. E esses caras aqui bem que podiam morrer, né? Mas... Uf. Quebrou ali o meu gerador. Da hora, vida. Parker, vamos lá. Vai. Nossa missão. Destruir esse bagulho aqui. Pra ver se... Se eu passar aqui na frente e o negócio tirar e me estourar, talvez ele estoura aquele negócio todo. Vamos ver. Ah, dá um reload aqui, por favor. Se eu pegar também a centopeia ali também, eu fico muito feliz com essa arma. Hit kill na hora. Não bota a cabecinha, é à toa. Não tem um campo de visão muito bom. É, boa. Não vê a outra. ai, ai. É... Foi tático, né, pessoal? Foi da hora. Foi da hora. É, Parker, não foi dessa vez que você virou um herói. Quer dizer, sim, mas não. Vamos deixar o pessoal dormir um pouco aí, que eles estão aparentemente de boinha ali. E aí depois a gente faz outro plano com mais calma. Pode ser? Deixa eles comerem, descansarem e tudo mais. Só que claramente não vai ser necessário, certo? A gente só tem que chegar perto. Você tem duas torres e uma centopeia. Se eu enlouquecer a centopeia, é capaz ela até solar o cluster inteiro pra mim. Mas vamos lá. Eu gostaria de ter atraído eles pra cá, mas vai começar a dar break, vai começar a dar ruim. Então talvez não. Onde incêndio? Slicer. Slicer vai botar fogo na porra toda. Slicer, eu vou te quebrar na porrada, velho. Deixa de ser do Ibi. Mano. Mano. Isso. Xinga o filho da puta mesmo. Merece. Para com isso. Para com isso. Para. Para. Pronto. Passou. Xilique. Beleza. Tá, vamos lá então. Tem um bicho aqui, né? Parado e tal. Poderia chamar a força do império também. Às vezes eles cutucam ali, cutucam todo mundo. Né? E aí já é o suficiente também. Obra lendária? Cultura pequena de urânio lendária. Uh, isso vai dar uma grana boa. Valor de quanto? Dois mil e pouco. Nice. Muito nice. É, tem uma outra pedra aqui, né? A gente realmente deveria começar a fazer a construção, a reconstrução das muralhas aí. Das salas e tudo mais. Né? Com pedras. Mas, talvez não enquanto, né? Tá rolando essa treta aí. Mas em breve sim. Se ajustador climático, menos 10 graus. Senhor, tá 30 graus, velho. Eu quero... Eu quero mesmo desligar esse negócio. Pensou 40 graus, delícia aqui? Ah, iniciei 1.5 dias. Olha, eu tô pensando em deixar esse cluster aí com esse negócio aí pra resfriar o verão, né? A gente vai ter um verão mais tranquilo, mas de boas. Ainda se sofrer uma raid, alguma coisa desse lado aqui, os caras tão ferrados. Pode ser bem stonks isso aqui, viu? Mas é bem perigoso mesmo, Teve, né? No mínimo, eu gostaria de talvez destruir esses bagulhos aqui, essas torretas aí, porque não dá pra brincar com isso, não. Pô, Parker, como é que você morre desse jeito, velho? Dá pra fazer um enterro em cova aberta aqui? Dá. Dá amanhã, então. A gente amanhecendo, a gente vai lá e faz o negócio. Colapso extremo, né? Tem gente aqui enchendo o saco. Grupo de caçador e humano. Peraí, foi o quê? Lobos. Quanto? Sim. É, não vai ter muita escolha, né? A gente vai ter que ir lá agora. Era o fã-clube do Parker, pessoal. Vamos lá. Raio Explosive. Normal. Vampira, você tá com felicidade? Sim. Então vai, provavelmente, subir a felicidade da galera. Tá. Tiros, tiros, tiros. Sniper, sniper, sniper. Vamos lá, então. Vou ser aqui, Buckshot. Aqui também. Valei ela na frente, né? Se quiser parar alguém, pare lá. E... Mano do céu. Tira de qualquer jeito aí. Tira de qualquer jeito aí. Tira onde quiser também. É, a granada ali vai ser bem eficiente. Certo? Pronto. Acabou. Quem tomou algum dano aqui nessa brincadeira? Cabeça. Tiro de bala. É. Ok. Teoricamente, né? Vai ter bastante carne aqui no meio dessas porcarias. E o resto pode tirar daí. Quem quiser também... Bom, com certeza já viram todos os corpos podres que tinha pra ver, né? Então vamos aproveitar e fazer o enterro aqui do Parker. Vai lá. Morto, mas não esquecido. Sempre será lembrado como um dweeby. Valeu, Parker. Valeu pelo serviço. Cara, a impressão minha está lagando essa quantidade de bicho aqui. Um ou outro, né? Um ou outro. Então, últimas palavras na velocidade 3, que está parecendo mais velocidade 1 nesse negócio. Bom, foi bom, né? Então um pouco mais de pontinha aí de rituais e tal. E felicidade pra todo mundo. Agora todo mundo vai ficar muito puto por ver 500 milhões de corpos podres, né? Fazer o quê? Mas tem alguns aí, pelo menos vão virar comida, né? Mas a maioria vai lá pro incinerador, né? Não tem muito jeito, não tem muito o que fazer. Bom, bom que o pessoal está carregando aqui as balinhas rapidão, certo? Daqui a pouco a gente continua aí a nossa investida nesse negócio. Só deixa eles recuperarem um pouco o humor. Tomarem um chazinho, alguma coisa assim, né? Descansar. Depois a gente vai lá. Pessoal, eu estava me preparando pra chegar, mas está dizendo aqui. Meganoides foram montados. Ah, está spawnando, né? É, agora tem duas centopéias. Não tem mais uma. O que pode estar a meu favor? Pode ser a meu favor isso aí, pessoal. Seguinte. O que eu estou procurando? Lança de insanidade psíquica. Inclusive tem um orbital ali que a gente podia usar. Podia também fazer o drop da realeza e tal. Mas vamos lá. Choque psíquico. Eu tenho certeza que eu comprei uma dessas porcarias. Insanidade psíquica. Então, meu carinha aqui tem. Choking, por favor, diz que tem. Não tem. Bom, eu tenho dois tiros desse negócio. Será que a porcaria dos malucos aqui estão roubando as lanças? Eu acho que não, né? Mas vai saber. Inclusive, Cosmini, você adiciona a tarefa aqui, anestesiar. Quem vai dar xilique aí vai capotar mesmo. Certo? Você também, NT, adicionar, anestesiar, fica de boa. Enfim. Ah, tá. A gente pode, então, tentar contar com a destruição do cluster pelas mãos dos próprios mecanoides. É uma possibilidade que isso aconteça. Ah, vamos colocar essa arma aqui. Vamos colocar todo mundo aqui pra atirar. Virar de novo. Pra poder botar os pezinhos e tal. Dá. Ah, e Martins talvez fique aqui. Valeia do lado com o negócio. Você aqui perto. Lá no fundo. Você, na IPA, em teoria, teria que ficar bem longe. Aproveitando o range. Você também poderia ficar bem longe, aproveitando o range. Ou pode ficar mais ou menos aí. E é isso. Você também, em teoria, bem longe, aproveitando o range. Preferência também atrás de cover. Porque aí você consegue, né, usar, né, levar tiro no capacete, que é bem OPzão. Ah, ok. Segura um pouco as pontes. Todo mundo dá reload. Se puder, porque vi umas armas aí descarregadas. E prepara também, hein, né, porque a gente tem que usar a arma certa aqui pra ocasião certa. Martins também. Tá, peraí. Usando a IPA? Tá. Yes. Pronto. Todo mundo aí. Tá tudo certo. Opa, 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 opa. Tá de zoeira. Puts, vamos lá. Vamos ter que acelerar. Ufa. Bom, cérebro. Você ganhou mais uma lesão no cérebro, sério. 45, acho que sim. Mano do céu. Tá. Sai daí. Lança de insanidade psíquica. Se fizer assim, dá, será? Vamos ver. Beleza. E na outra, dá? Dá. Pronto. Duas bichinhas doidonas. Ufa. Sai daí, sai daí. Peraí, Martins me salva. Tá. E teleporte pra cá. Pronto. Valeu. E tá trocando tiro, perigoso. Danos. Braço. Tá. Machiro tá... Basicamente, virou vegetal. Inclusive, deu um tiro aqui que stunou. Estuna, né? Olha os bichinhos lá se matando. Mano do céu. Tem que sair daqui. Peraí. Martins, consegue tirar ela daí? Pronto. Pronto. Tá, hoje. Tem um pouco aqui, né? O cérebro ligeiramente, né? Destruído. Fora isso, tá suave. O Dek trata ela. Feche ferimento, é isso. Tá. Tiroteio aqui, tá rolando, né? A centopéia doidona também tá rolando. Tem alguém atirando aqui. Espero que você ainda tá atirando ela. Talvez, hein? Ok. Tem você aqui que possivelmente vai tocar o terror, né? Quem que tá atirando ali? Você tá atirando... Bom. Hum, tem ali, né? Torretinha e tal. Beleza. Existe possibilidade de tentar acertar ali. Vamos ver. O que você pode acertar daqui? Esse bicho. Tenta aí. Boa. Deixa lá que a... A centopéia pode ser que destrua o cluster pra nós. Ou não, né? Porque vai pegar fogo ali. Mano do céu. O que você tá acertando esse negócio? Eu tô vendo um bagulho de laser. O encarma laser que eu tô vendo é aqui, mas não tem como alcançar ali. Ah, é você, filha da mãe. Ok. Destruir esse negócio aqui. Boa. Tá, destruiu as grandes torretas, né? Esse aqui era o meu maior... Meu maior perigo. Ah, você tá doidona, né? Estado em fúria. Deixa ela quebrando aí tudo. Que a gente não possa ver. Tá tudo certo. Destruiu aquela torre. Destruiu aquela torre. Tem mais uma torre ali que a gente pode rushar ela, se quiser. Mas eu acho que ela já quebrou tudo, né? Então tá suave. Só preciso ir lá agora e finalizar o bichinho. Martins, se puder aqui... Vai tratando aí, né? Os negócios. Aparentemente sem medicina. Mas como assim sem medicina? Não. Pegar medicina, vai. O que? Duas medicinas. Não quer tratar com medicina nem a pau. Bom. Melhor que nada. Tá. Sobrou um bichinho ali. A gente vai ter que destruir. Certo. A lã não levou algum dano aqui, mas... Nenhum perigo imediato. Tá certo. Ali já estancou pelo menos o ferimento. Então tá curando os bagulhos nada a ver. Tem vários ferimentinhos e tal, né? Ok. Bom, deixa elas aí. Vamos lá, vai. O que a gente pode fazer, então? Olha, é possível. Ou a gente teleportar pra cima. Certo. Acertou ali? Boa. O Metal Jack não faz nada, né? Armor Percie incendiária. Usar a munição correta aí. Concentrate charge. Essa aqui consegue. Essa aí consegue. Opções. Tem a Heavy Machine Gun aqui. Quer dizer, Light Machine Gun, que é Heavy, na verdade. Ela também consegue. Com certeza. Cuidado. Não parece ter me visto ainda. Tá montando o pezinho. Ó, parece que ela tá doidona, né? Então não tá vendo direito. Sai, sai. Bota o pezinho de novo. Prepara. Se puder mirar na cabeça, né? Vamos ver se estoura. Vai, vai. Sai. Pronto. Tensora auditiva e tal. Ela tá perdendo os sensores. Definitivamente. Atira sem mirar direito, porque eu não quero arriscar de novo. Sai. Ela tá doida. Ela tá com a Iaco desligada, basicamente, pessoal. Mano do céu. Por sorte, ela é lenta pra atirar, né? Véi do céu. Véi do céu. Pronto. Aleluia. E eu achando que isso aqui ia debulhar ela. Nada? Nada, nada, nada. Certo. Tá, então. Pode voltar todo mundo. Valeu aí pelo serviço. Mashiro ficou com mais um dano permanente no cérebro. Maravilha. Já tá com quantos? Cérebro, crânio, né? Os danos aqui. Cérebro tem uma, duas, três, quatro cicatrizes no cérebro. O cérebro tá funcionando. Um terço da eficiência, né? 33%. Dor aqui, consciência severa e tal. Mais taclosfera. Então uma hora vai curando aí esses negócios aí. Ou aos poucos, mas... Bota aos poucos nisso, né? Bom, tamo aí pra isso, né? Vamos tirar esse negócio aqui que monta mais mech, mech, mech. Perigoso. E... Eu não sei se precisa fazer isso. Bom... Isso aqui eu tô ligado que tem que destruir, né? Isso aqui eu acho que também. Dá pra desconstruir? Tum, 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 tum. Ah... O registrador climático foi destruído. Acho que tem que destruir isso aqui mesmo. Tcharam, tãam. Yes. Machiro caiu, né? Possivelmente pela dor, não sei. É, consciência baixa de 30%. Não consegue mais andar. A cerimônia de lavrador machiro, beleza. Título de proprietário de conquistar. Tá, então dá pra pular dois níveis com ela. Da hora, mas... Infelizmente, ela... Não sei se ela vai poder comparecer à própria cerimônia, né? Do jeito que as coisas estão. Eu vou simplesmente, então, permitir de novo a área, né? Padrão. Eu proibir essa área toda debaixo do mapa pra não ter erro. Então, manda aí de novo. Manda aí de novo. Podem passar. Podem fazer o que quiser aqui nessa região. O perigo já se foi. Galera, mano do céu. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Cuidado com o mecanoide. Mano do céu. Ah, e guardem seus lançadores apocalípticos. Muito, muito úteis. Muito úteis. Ah, pessoal. E antes de encerrar. Olha só que interessante. Tava vendo aqui do lado. Então, ó. Salvação de Harms. Olha só. Tava aqui. Eu nem anotei que apareceu. Prisioneiro mantido os coiotes. Conseguiu roubar um rádio e ligar pra você. Harms está preso em acampamento do novo refúgio. Sobre a guarda armada... Tá. É um dragão abandonado. Um dragoniano abandonado. De 28 anos de idade. Ela diz que 11 torretas, 1 morteiro e 2 piratas defendem o lugar. Pode haver uma ameaça desconhecida. Então, vai ser meio treta. Mas seria interessante ter um dragão aí. Não sei exatamente como funciona. De um dos mods aí. Então, pode ser da hora. A vida.